Olá amigos, confira o vídeo de Bruna Gomes do Melhor. Eu vou compor mais coisinhas. Eu fiz um stories antes falando da bolsa, que ela é do tamanho de um grão de sal. E ela precisa de um microscópio pra olhar grãos e coisas. E eu falei, que eu tava falando sobre isso e falei, eu preciso de um binóculo. Eu tava falando que eu preciso de um binóculo, não que aquilo que apareceu era um binóculo. Entendeu? Eu preciso de um binóculo porque eu preciso achar minhas coisas dentro de casa. Porque o binóculo, vocês sabem pra que serve, né? Pra ver as coisas a longa distância. Ou passar aqui, uhul, aumenta. Ou tá num cantinho, eu acho. Não tava falando que aquilo era um binóculo. Ai gente, eu tô... Não, assim, vamos deixar... Não, assim, vamos lá. Tchau, tchau.